O SOS Solidariedade é um projeto que não para de crescer e se mantém através de suas doações. São várias ações sociais que são feitas ao longo dos meses, com o objetivo de ajudar o próximo. Dessa vez, o SOS Solidariedade se deslocou até o povoado Curitiba, onde foi realizado o sopão. Um pouco da iniciativa, o que vai ser passado para toda essa multidão de pessoas que já estão aqui recebendo esse alimento? Pois é, Nunes. Mais uma vez aqui o SOS, dessa feita em povoado Curitiba, que é município de Palmeirândia, não é Pinheiro. Às vezes a pessoa pensa que o SOS é só Pinheiro. Não. Onde for nos solicitado, o povoado que nos for solicitado, o SOS vai estar sempre presente. E como eu sempre digo, só gratidão. Gratidão a Deus, gratidão às pessoas que sempre nos ajudam. Porque é dessa forma, somente dessa forma, que o SOS consegue chegar aos povoados, trazer o sopão solidário, trazer roupa, calçados. A comunhão do SOS traz tudo isso aí, mas o que ela traz é tudo a doação. Doação da comunidade pinheirense, doação de todos os amigos. E é o que nós esperamos, cada vez mais. Quanto mais doação tiver, mais o SOS vai estar presente nas comunidades mais carentes do nosso município. Os voluntários do SOS chegaram bem cedo, para preparar a sopa e todo o espaço. Um projeto maravilhoso, deixa as pessoas felizes. E a gente faz tudo por amor. E para isso acontecer, vocês têm que ajudar. SOS, a pessoa do seu abdoral, e aí o restante é nós. Nós se vira e faz o sopão e faz tudo isso acontecer. Na ação, foram distribuídas roupas, calçados, brinquedos, camas, colchões e, entre outros, donativos, que a comunidade agradeceu. Nossa comunidade, como é uma comunidade que precisa realmente, uma comunidade carente, o SOS Solidariedade vem dar uma luz. Aquela luz no fim do túnel, que às vezes a gente espera, e a pessoa do abdoral, com o grupo SOS Solidariedade, dá essa luz. Às vezes a gente não tem nem o que jantar em casa, né, como um evento desse. A gente já vem participar deste evento, já leva, e já é alguma coisa para os nossos filhos que estão em casa. Essa tarde aqui está sendo muito proveitosa para cada um de nós, para os moradores da comunidade, é tão alegre. A gente vê que, no semblante, cada um tem alegria. E a gente faz de tudo para eles se sentirem felizes, para ter mais produtividade, mais ajuda para cada um deles, que a gente sabe que hoje as coisas estão muito difíceis. Então a gente faz uma tarde dessa, faz uma doação de roupas, calçados, dá um sopão, então, brinquedos para crianças. Então a gente está ajudando de qualquer forma e alegrando a tarde de cada um deles. Um trabalho que foi realizado com muito amor, conta as pessoas que participaram. A gente quer agradecer a presença dele, já é a segunda vez que ele está vindo aqui na nossa comunidade. Aí é uma honra imensa, o povo está todo satisfeito, a criançada, com os doativos, brinquedos. O sopão está uma delícia, a gente ainda está convidando mais gente para vir. Até as crianças que, com o brinquedo em mãos, saíram muito felizes. E, Maís, o sopão estava bom, estava? E, Maís? Sim. Gostei. E aí eu fui para Caxicolado, gostei da sopra, dos brinquedos também. O SOS depende de suas doações para se manter, então qualquer ajuda é bem-vinda. Pode ser feito em doação de qualquer coisa, eletrodomésticos, roupas, calçado. É lá na nossa sede, é lá na rua Viriato Costa, na mesma rua da Igreja São Pedro. E passando ali naquela rua, vocês vão ver lá a sede escrito SOS Solidariedade. A todo momento nós estamos lá, você chega e faz sua doação lá mesmo. Ou pelo número do telefone meu, 99974-5969. É lá na rua Viriato Costa.